Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Erika do Projeto Mundo Novo do Núcleo Pinheirinho e vim aqui hoje para gravar uma videoaula para todas as turmas, tá? Na verdade, isso é um jogo bem interessante para vocês jogarem com a família. É bem simples, vocês vão fazendo uma folha de caderno com o material que eu tiver em casa. O importante é que tenham dois grupos. Neste jogo, não dá para jogar duas pessoas individuais. O bacana dele é que tenham mais pessoas. Então, o que é o objetivo? Cada grupo, vocês vão formar dois grupos em casa. Cada grupo vai escolher. Vocês vão nomear o grupo A e o grupo B. Então, suponhamos que o grupo A escolha ser o X. O grupo B, obviamente, será a bolinha, o círculo, tá bom? Então, o A é o X, o B é a bolinha. Vamos ver quem começa. Começou. Se começa pelo A, o que o A vai fazer? O A vai perguntar para o grupo B a tabuada. Você só vai conseguir colocar o símbolo aqui, ou o X, ou a bolinha, se responder a tabuada certa. Um exemplo. O grupo A pergunta para o B. 5 vezes 4. O B tem que responder. Se responder 20, tá certo? O B escolhe aonde ele quer colocar a bolinha. Aí, o B coloca aqui. Aí, é a vez do B. O B pergunta para o A. Grupo A, quanto que é 3 vezes 3? O grupo A responde. 9. Aí, o grupo A pode colocar aonde quiser. Vence quem fizer o jogo da velha, tá bom? Todo mundo tem que estar com a tabuada afiada, na ponta da língua. Espero que vocês gostem. Façam em casa e aproveite com a família, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.